Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, mais um vídeo aqui no canal, depois de uns meses, eu posso andar aqui no canal, vou jogar na minha casa e mostrar pra vocês. E é isso aí, Elisa acabou de acordar agora, ela tá aqui ó, Elisa! Oi pessoal, tudo bom com vocês? Fala filha! Acabou de acordar minha princesa, oito horas da manhã, é filha. E oi, que tchau! A paz de Deus! Amém! Amém, lindona! Rapaz! Amém, que tchau! Aí eu vou arrumar a cama, aqui é meu quarto, vou arrumar aqui a sala também ó, tá assim toda organizada, ela, Elisa tá ali brincando agora, vou tomar café a bezzela, depois quando eu tomar café eu vou arrumar aqui a sala, arrumar ali a cozinha também que é preciso arrumar, lavar os pratos, jogar pia, guardar os pratos, guardar essas fedinhas aqui, que é ali que foi de verdura, também é isso, ele falta aqui em carro, ó, rosto curtinho, galinha, e é isso daí. Casa que tem criança em casa é assim ó, é brinquedo, é mamadeira, é coisa de cozinha, lixão, e assim vai. Né, Elisa? Filha? Filha? Hoje o dia tá cheio, vou ter que arrumar a casa aqui, vou ter que costurar, vou ter que papilar dessa noite, tem essa bebezinha pra cuidar, dar banho, dar mamar, dar comida, e é isso aí. Vamos agora, primeiro tomar café, e depois cuidar da casa. Espero que você goste do vídeo, comenta, compartilha, assiste no canal que não for inscrito, tá quase chegando a mil inscritos, vamos! É, Elisa já tá aqui comendo, né Elisa? Cafézinho dela na cacheira, ó. Aqui tá o meu com suco com leite e um cafézinho. Já tomamos café, já deu banhinha, Elisa, agora eu tô aqui pra trocar ela, vou chegar e trocar ela, já me arranhar a cama também, ó, pra forrer a cama. Pode agora só assar, né, cozinha. Vou agora cozinhar um pouco de feijão pra mim, Elisa, com vinagre, champanhe de molho aqui, isso que é bom, só no vinagre, de molho. Já lavei o feijão, já tá aqui na coleção, vou tá colocando fogo agora. Limpa na mesa aqui, ó, nega esse com beijo. Licença, Cláudia. Eita, que alegria, minha mamãe. Licencadeira, de quem é que ele diz que cadeira? Hein, filha? Licencinha aí, homem. Licença. Meia delícia, relógio leve. Meia delícia. Meia delícia. Meia delícia toda suada. Meia paraqueta. Minha mãe. Minha filha. Filha linda. Meia delícia. 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 Meia delícia toda lavada. Meia delícia. 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 Pessoal, e aqui no dia seguinte. Meio da treinНatsz. Eu estou tendo a unsuma praça lá em Porto. É isso ai. Então pessoal, este é o vídeo. sota e se fuga. Compartilha e deixe um like. Espere que não for inscrito. E é isso, até o próximo vídeo Tchau